Para debater assuntos ligados ao exercício da profissão, o Conselho Regional de Farmácia promoveu o 17º Encontro Paulista de Farmacêuticos aqui na Unify. O Conselho Regional de Farmácia promoveu o 11º Encontro Paulista de Farmacêuticos no Auditório da Unify em parceria com o curso de farmácia. Quando você traz uma ação do Conselho junto com a faculdade, isso se complementa. E os alunos, então, podendo participar dessas ações, eles são mais preparados, saem mais preparados, com mais conhecimento sobre as questões profissionais, saem de uma maneira melhor para o mercado. São mais valorizados, inclusive, por quem emprega. A Unify, na verdade, ela vem sendo parceira do Conselho de Farmácia, da população dos farmacêuticos, desde antes de ter o curso de farmácia aqui. Parceria é isso, discutir os problemas da categoria. A gente que é um Conselho de Classe sabe o que está acontecendo na realidade, né? Discutir isso e partilhar com a universidade para quê? A universidade desenvolva conhecimentos necessários no aluno para que ele atenda essa sociedade, as necessidades dessa sociedade. Eu acho que essa parceria é fundamental. A gente ganha, o profissional ganha respeito e, principalmente, a população ganha saúde. Durante o encontro, foram debatidos temas relacionados ao exercício da profissão, a qualidade no ensino à distância e a formação técnica. Desde o primeiro ano de faculdade, os alunos já começam a ter um relacionamento com o Conselho Regional de Farmácia, através de cursos, palestras, atualizações. Eles ficam sabendo a respeito de legislações da nossa profissão. Então, é bem bacana para a formação do aluno. Isso é um diferencial bastante importante. E foi muito bom. As pessoas participaram. Os temas realmente são alguns polêmicos, outros importantes, outros preocupantes. E teve aí um... acho que a informação foi disseminada. As pessoas saíram daqui com muito mais conhecimento e informação do que entraram. É de grande importância para a gente que está formando nessa área, estar atualizado no que está acontecendo, ficar por dentro das leis, o que está mudando, o que eles estão lutando em busca para o melhoramento do curso. E para os profissionais já formados na área, para eles também estar aprimorando os conhecimentos e estar aplicando nas suas farmácias ou na outra área que trabalha relacionada à farmácia. A gente já fica preparado um pouco para quando a gente for formado, né? Desde a gente preparado para o mercado mesmo. Para saber quais são os problemas da profissão, como que a gente pode correr atrás do conselho, como ele pode nos ajudar, né? Até a gente.